Na madrugada da segunda, equipes da Rotam Rodoviária de Cascavel realizaram uma operação na região de Cafezal do Sul. Na PR-323, foi abordado um veículo Astra Prata com placas de São Paulo, que possuía em seu interior volumes envoltos em fita adesiva. Logo em seguida, após abrir os pacotes, os patrulheiros constataram que se tratava de maconha. O motorista, um homem de 34 anos, foi preso. Em checagem no sistema, ainda foi comprovado que o veículo tinha alerta de roubo na cidade de Curitiba. O carro foi tomado em assalto em 24 de fevereiro deste ano. Após a pesagem, a droga somou mais de 427 quilos, divididos em 596 tabletes. O rapaz, morador da capital, não informou à polícia o destino da droga. Ele e o carro entorpecente foram encaminhados para o posto rodoviário de Iporã para os procedimentos. Em seguida, o jovem foi levado para a cadeia pública, onde deve responder criminalmente por tráfico de drogas.